Os advogados Luiz Carlos Silva Neto e Bruno Martins assumiram a defesa de Maurício Sampaio há duas semanas. Nesta segunda-feira, eles anunciaram que vão pedir ao Conselho Nacional de Justiça o impedimento do juiz Lourival Machado Costa à frente do processo, que apura a morte do radialista Valério Luiz. A animosidade era de uma vida toda, porque já falamos da outra vez que estivemos aqui, de que num campo de futebol é que iniciou toda essa animosidade, em que Maurício participava como juiz. E o doutor Lourival, já juiz, era jogador. E parece-me que ali houve uma animosidade muito grande, que foi testificada através de documentos. Os advogados apresentaram documentos alegando imparcialidade do juiz em função de uma antiga ação de execução de dívidas movida contra a família de Maurício Sampaio pelo Escritório de Advocacia de Lourival, em 1998, época em que ele ainda não era juiz de direito. Nós descobrimos, semana passada, que o juiz que disse que não conhece o Maurício, infelizmente, ali, na minha opinião, ele está cometendo até o crime de falsidade ideológica, que juntamos às mãos de vocês hoje um processo em cujo processo, ainda advogado, o doutor Lourival processou não somente o Maurício, a toda a família do Maurício, num processo aqui que discutia, inclusive, dívidas. Isso é gravíssimo. A defesa de Sampaio também questiona a atuação dos promotores de justiça no julgamento dos réus envolvidos no assassinato do radialista. Ele correu um risco muito grande de ser indevidamente, injustamente preso, comparecendo. Ele prestigiou a justiça. Ele não foragiu. Não, o foragido preso para a Interpal saiu com as mãos abanando, com o aval do Ministério Público e do juiz, e não comparece ao julgamento. E ninguém pediu a prisão dele. Ali, a meu ver, o Ministério Público foi muito mais. Foi muito além de ser parcial. Maurício Sampaio é um dos cinco acusados pela morte do radialista Valério Luiz, assassinado a tiros ao sair da rádio em que trabalhava no Setor Bueno em 2012. Ele estava dentro do carro quando um motociclista passou e atirou várias vezes. Ex-vice-presidente do Atlético e atual vice-presidente do Conselho de Administração do time, o cartorário Maurício Sampaio foi apontado como mandante do homicídio. Urbano de Carvalho foi acusado de contratar o policial militar que teria matado Valério. Ademar Figueiredo, cabo da Polícia Militar, foi acusado de ter sido contratado para matar o cronista. Marcos Vinícius Pereira Xavier é o açougueiro que teria participado do planejamento do crime. Djalma da Silva é o PM denunciado por atrapalhar as investigações. O crime aconteceu há dez anos e nesse período o julgamento já foi adiado por duas vezes. Uma delas por causa da pandemia em 2020. Uma nova data foi marcada para março deste ano, mas foi adiada outra vez minutos depois do horário previsto para começar porque o advogado de defesa de Maurício Sampaio deixou o caso. A nova data do julgamento está marcada para o dia 2 de maio, próxima segunda-feira, mas corre o risco de ser adiada outra vez. Para a família de Valério Luiz, as medidas tomadas pela defesa são uma manobra para adiar o julgamento de novo. Estão ali tentando desviar a atenção das pessoas para outras questões, colocar algum foco nos promotores e no juiz, que simplesmente fizeram o seu trabalho. Mas nós temos confiança que sim vai acontecer no dia 2 de maio e a nossa esperança é que a justiça seja feita.